Música Superior Tribunal de Justiça autoriza retorno de vereador de Belo Horizonte ao cargo depois de um ano de afastamento. Wellington Gonçalves Magalhães é acusado pelo Ministério Público de Minas Gerais de ter recebido dinheiro ilegalmente por meio de contratos assinados quando foi presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte entre 2014 e 2016. O Ministério Público pediu afastamento do político devido à influência que ele poderia ter sobre a polícia e pelo risco de que as investigações fossem comprometidas. A defesa do vereador alegou que além de os fatos serem antigos, os supostos riscos de interferência na instrução processual não estão relacionados ao exercício do mandato. No STJ, o ministro João Otávio de Noronha aceitou os argumentos da defesa. O ministro observou que na análise do pedido não cabe avaliar a necessidade da medida como forma de proteção à instrução processual, mas que o afastamento do político do cargo com base na lei de improbidade administrativa não pode se estender por período indeterminado sem que o processo tenha sido concluído. Música